E aí galera, beleza? Capezinha na área. Se vocês já viram o nosso outro vídeo de hoje, o vídeo do DME, do Iniesta, do Pirlo e do Buffon, vocês já sabem que o canal está de volta. Desculpem aí o atraso, esse tempo aí que eu fiquei longe, mas já estamos aqui a todo vapor fazendo aquele DME maroto do Bacai Okofutis para vocês. Então vamos lá rapidinho, sem enrolação. Um jogador da Premier League, um jogador da França, 86 de overall, 60 de entrosamento. O time mais barato do mercado é esse aí. Cacilhas, Pereira, Silva, Carvalho, Lopes, Schneiderland, Isco, Coquiparejo e Aguaspas. E a Duris, 120 mil coins nesse momento. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que o canal está de volta. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam nossa página do Facebook, facebook.com.br. Barra Capezeta. Conheçam nosso Instagram, arroba Capezeta Games. Nosso Twitter, arroba Capezeta. E o nosso Twitch, barra Capezeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!